Tem o Mau, onde tem a Fuca, tem a Nocau e onde tem o Barça, tem o Real de Siricu, do Mone, do Sambuzanga, aí não. Embalada, Mone, do Sambuzanga, aí não. Fica parado, fica parado, fica parado Agida, pisa na mão, agida Se soltei, agida, bagulho, agida Fica parado, fica parado Fica parado, fica parado